Eu mando o chefe, pega! É o lugar da C, ó É as procuradas Sai da frente MC 10G Tu tá querendo, né? Sarra no louco, tipo chique Quando ela vem rebolando Que buquibum é esse? Parece que vai atirar e o pai tá sem colete Pronto pra te atropelar, tu tá gostosa pra cacete Esse tem baile no morrão Já sabe onde acertou Que o pose malvadão foi ele que convocou Nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é cama e agora que o RW confirma Se quer cair com o popô, novinha Não cai, já que você duvidou Que sou capu de maceto Depois do baile Se quer cair com o popô, novinha Não cai, já que você duvidou Que sou capu de maceto Se quer cair com o popô Se quer cair com o popô, novinha Não cu de maceto depois do baile 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 Se quer cair com o popô, novinha Não cai, já que você duvidou Que sou capu de maceto Se quer cair com o popô, novinha Não cai, já que você duvidou Tu tá querendo né, sarra no louco, tipo chique Quando ela vem rebolando, que buquibum é esse? Parece que vai atirar e o pai tá sem colete Pronto pra te atropelar, tu tá gostosa pra cacete Se tem baile no morrão, já sabe onde acertou Que o pose malvadão foi ele que convocou Nós no pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é cair com o popô, novinha Não cu de maceto depois do baile Não cu de maceto depois do baile Última seto depois do baile Última seto depois do baile Se quer cair no popô Da higiene no ventinha Se quer cair no popô Da minha vontade É que você duvidou Que sou capô